Olha quem chegou! Opa! O Beto Carreiro voltou! Fuja! Ele está de novo no pedaço! Vamos, fuja! O Beto Carreiro está de volta! Fuja! Espere por mim! Não me deixem sozinho! E aí está o Beto Carreiro! Vamos dar uma grande vaia nesses bandidos, pessoal! Agora, todo show! Que desculpe, Batinho! Já imaginou se o Beto Carreiro não viesse? Se o Beto Carreiro não chegasse, eu acabava com esses bandidos! Por isso que eu tenho tempo de carregar a minha pica-fala! Eles já estavam em cima do trem! Ainda bem que o susto passou! Agora estão bem que o susto passou! esperando você faça tudo! Ainda bem que o susto passou! Obrigado.